Música Fala ai galera, Hayashi aqui, esse é o meu pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é sobre Call of Duty Black Ops 2, sobre multiplayer e cara, hoje eu tenho muita, muita informação Muito bacana aliás, pra passar pra vocês sobre o modo multiplayer de Black Ops 2, muita informação mesmo Muita coisa que vocês iam perguntando ao longo do tempo, sobre questão de desbloquear item, sobre prestige, sobre o theater, sobre o emblem editor Sobre camuflagem de ouro, tudo, tudo isso foi respondido agora, a gente já tem quase tudo revelado sobre o multiplayer agora E eu vou trazer absolutamente tudo pra vocês nesse vídeo, o que eu posso falar é que BO2 vai ser foda Aliás, deixa eu já até agradecer pra vocês o apoio que vocês me deram no meu vídeo especial de 300 vídeos Se possível, avalia esse vídeo aqui também, que esse vídeo me deu muito trabalho pra mim juntar as informações que eu vou passar aqui pra vocês agora Mas sem perder tempo, vamos logo, porque tem muita coisa pra falar e eu não quero que o vídeo fique muito longo Vamos começar pelos modos de jogo, certo? Bom, muito provavelmente os modos padrões que a gente já tem desde o COD 4, desde o Modern Warfare 2 que seja no COD vão voltar Como Demolition, Domination, essas porras todas, Sabotage e tal Porém, a Track confirmou que também o que vai voltar é Kill Confirmed Sim, o famoso Kill Confirmed que foi estreado no Modern Warfare 3 vai estar de volta E o novo modo de jogo, o único mesmo, por enquanto, que foi confirmado é o Hardpoint Que é um modo exclusivo do Black Ops 2 que nunca apareceu em nenhum outro COD Vai ser o Hardpoint, que é uma espécie de um Headquarters fundido com Drop Zone, vamos falar assim Além disso, também foi confirmado que no lançamento do jogo, os únicos modos que vão poder ser jogados em multi-times Ou seja, em mais de dois times por partida, aliás, serão o Team Deathmatch, o Kill Confirmed e o Hardpoint Então, inicialmente, depois pode ser que eles lançem pets que adicionem essa função para outros modos de jogo Mas inicialmente, os únicos modos que vão poder ser jogados em mais de dois times por partida São o Team Deathmatch, o Kill Confirmed e o Hardpoint Além disso, também falando para a gente sobre as Wager Mets As Wager Mets, que foram estreadas no Black Ops 1 Elas foram mesmo renomeadas e agora são chamadas de Party Games E elas também agora são ranqueadas, ou seja, quando a gente joga elas, a gente ganha experiência e sobe de level A gente ganha XP Até agora, a Treyarch só confirmou para a gente quatro modos Que são justamente Gun Game, Sharpshooter, Sticks and Stones e One in the Chamber Que são as mesmas que a gente já tinha no Black Ops 1 Vamos falar agora, então, sobre o Combat Training Que é aquela jogatina com bots que a gente podia fazer no Black Ops Também mudou Agora ela está muito mais completa, o Combat Training está muito mais completo E inclui ainda três modos diferentes para a gente jogar Não modos de jogo, modos do Combat Training mesmo, vamos falar assim O primeiro se chama Boot Camp E nele a gente tem um time de humanos e bots contra outro time de humanos e bots Ou seja, é um modo do Combat Training que dá para a gente jogar online com outros players, junto também com os bots Lógico que você também pode jogar sozinho contra todos os bots, eu acredito Só que a grande novidade desse Boot Camp é que além disso tudo que eu falei De você poder jogar com humanos também Esse modo te permite chegar até o nível 10 e levar esse nível 10 para o Multiplayer Então, quando você começar a jogar Black Ops 2, se você não quiser ir direto para o Multiplayer Se você quiser ir direto para o Combat Training e upar lá, você consegue upar até o nível 10 E quando você for para o Multiplayer, você vai estar nível 10, tá? Só que claro, você tem que começar jogando no Combat Training nesse Boot Camp Porque além do Boot Camp, existem outros dois modos que são o Objective Que é igual ao Boot Camp, só que a única diferença é que você consegue passar do nível 10 Porém, obviamente, você não consegue levar esse nível para o Multiplayer, né? O máximo que você consegue levar para o Multiplayer é o nível 10 E tem também o Bot Stone, que funciona igual ao Combat Training do Black Ops 1, né? É a mesma coisa que é você contra os bots ali do jeito que você quer, tá? Essa questão de você poder levar o seu level para o Multiplayer, né? Do modo Boot Camp, que a Track falou que ela justificou, aliás Que isso é uma forma de ajudar os novatos da franquia a se habituarem com o Multiplayer, né? Que eles não chegarem assim tão perdidos Eles já jogam um pouco ali com os bots, tem uma noção de como é que funciona E já chega no Multiplayer com o nível 10, que é um nível aí baixo Mas já é um nível que dá para você ter algumas coisas liberadas, né? Outra coisa que também foi revelada, que é uma das grandes novidades É que agora a gente pode customizar muito as partidas, né? As partidas do Combat Training, no caso, e também as Private Matches, eu acredito Ou seja, a gente pode retirar Perks, retirar Attachments, Armas, sabe? Essas coisas, bem como alterar algumas configurações dos modos de jogo, né? Tipo, o Team Death Match acabar com tantos pontos, ter tantos tempos, sabe? Essas coisas assim, né? Ou tantos rounds, tempo de rounds, essas coisas assim Que a gente já tem como fazer também no Modern Warfare 3 Só que outra coisa muito da hora que eles falaram que vai dar para fazer É transformar aí o sistema de Pick 10 em Pick 3 Ou até mesmo Pick 17, sei lá, sabe? O Pick 10, para quem não sabe, é aquele sistema que você tem 10 pontos ali Para gastar na sua classe, né? Então você abre mão de uma arma secundária para você ter um Perk a mais, entendeu? Porque você deixa de gastar um dos seus 10 pontos em uma arma secundária E pega um Perk extra, entendeu? E esse sistema é chamado de Pick 10, né? Porque você tem 10 pontos, isso vale para o Multiplayer Porém, no Combat Training, nas partidas customizadas de Combat Training Ou até mesmo nas partidas customizadas, né? As Private Matches Você pode transformar esse sistema em Pick 3 ou Pick 17, né? Para você ter até 17 itens, no caso O que permite que a gente tenha mais de 10 pontos, no caso, para gastar nas nossas classes, né? Mas só lembrando, novamente, que isso é para o Combat Training e para as Private Matches, né? No Multiplayer comum é só Pick 10 mesmo, só para deixar claro Mas sem dúvidas é um tipo de customização bem bacana Vamos falar agora sobre as Challenges Segundo a Treyarch, cara, a gente vai ter muita Challenge nesse jogo E elas vão ajudar bastante a gente a subir de nível com a XP que a gente ganha A cada Challenge que a gente completa Além disso, vai ser através das Challenges que a gente vai liberar itens de customização Do modo Multiplayer Que são aí as Camuflagens para as Armas, sabe? Os Reticulos das Miras personalizados, né? Que já tinha no Black Ops 1, etc Esse tipo de coisa, entendeu? Aproveitando, já deixa eu então falar sobre as Camuflagens para vocês Seguinte Agora não são só as Armas Primárias que vão ter Camuflagens, cara Mas também as Pistolas O Crossbow que está de volta A Ballistic Knife está de volta Ela também vai poder ter Camuflagem E até mesmo o Assault Shield, cara Aquele Shield que se parece muito com o Riot Shield Que a gente viu no trailer Multiplayer Ele também vai poder ser Camuflado, entre aspas Todas as Camuflagens vão ser liberadas através das Challenges Como eu falei E parece que é assim Tem lá as Camuflagens mais básicas As mais simples E essas vão ser liberadas através de Challenges mais simples também Daí depois de você liberar elas São desbloqueadas novas Challenges mais difíceis E que se completadas Te dão Camuflagens mais sofisticadas E além de tudo Também vão existir as Camuflagens Secretas Onde a Camuflagens de Ouro A Camuflagens Gold Se inclui A gente não sabe ainda como Essas Camuflagens Secretas vão ser adquiridas Se vão ser mesmo através de Challenges Ou se vai ter alguma outra coisa a mais Para a gente fazer Mas a gente sabe que elas vão existir E a gente também não sabe Se só tem a Camuflagens de Gold Nessas Camuflagens Secretas De repente aparece uma Camuflagens de Prata Ou coisa assim Nunca se sabe, né? Mas pelo jeito Uma coisa que está confirmada Parece É que todas as armas poderão ficar Gold Poderão ficar de Ouro Não só as Primárias Ou seja Podem se preparar aí para vocês verem Escudo de Ouro Crossbow de Ouro Pistola de Ouro Essas coisas todas E por aí vai Sem dúvidas vai ser muito da hora Conseguir colocar aí Sei lá Várias armas de Ouro Vai ser bem legal Bem desafiante ainda mais Porque é por Challenge Bem legal mesmo Bacana essa iniciativa da Treyarch E vamos falar agora também Sobre as Player Cards Player Cards Para quem não sabe É quase que como a sua identidade Está dentro do Multiplayer de COD Sabe quando você está no lobby Esperando a partida começar E você passa sobre o nome De um outro Player Tá ligado? E aparece aquele retângulo lá Com o nome do Player O level dele O emblema que ele está Essas coisas Então Isso aí é a Player Card Quando ele te mata Também quando você mata o cara Lá no Multiplayer Também aparece lá No canto inferior da tela O Player Card do cara E coisa assim E agora No BA2 A Player Card Vai ser mais customizável Do que nunca Ela vai ser construída Por um Black Ground Pelo seu emblema Pelo seu level Do Multiplayer Pelo seu rank No League Play Tá? Que o League Play Pra quem não sabe É o Matchmaking Baseado na sua skill Já falei sobre ele várias vezes Em vídeos passados aqui Se você quiser dar uma procurada lá E também mostra na sua Player Card A sua Clan Tag Caso você tenha uma, né? E falando agora Justamente sobre o Emblema Editor Que é o que muita gente quer saber Ele vai ser muito superior Ao do Black Ops 1 Pra começar Que agora a gente vai ter 32 layers Pra gente trabalhar, cara Acho que no Black Ops 1 Eram 12 Eu não tenho certeza Mas acho que era mais ou menos Por aí Imagina, cara Se com isso a gente já viu Uns emblemas extremamente fodas Por aí Você imagina com 32 E calma Que não acabou Além disso Agora a gente também tem A escala de cores RGB, né? O que aumenta muito A gama de cores Pra gente usar, né? No caso Então, além de mais layers Além de mais traços Que a gente pode colocar No nosso desenho Além de mais detalhes A gente pode colocar mais cores também Uma mistura maior de cores Outra novidade É que agora a gente também Tem a possibilidade De aplicar um fundo transparente No emblema O que deixa tudo Muito mais bonito, né? Principalmente se o emblema For ser colocado na arma Como tinha opção no Black Ops 1 Lembra do meu emblema da Adidas Que eu usava no Black Ops 1 Um tempo atrás Eu trazia nas gameplays aqui pra vocês Pois é Se lá eu tivesse Se eu pudesse, aliás Aplicar um efeito de fundo transparente No Black Ops 1 Ficaria muito mais bonito No BO2 A gente vai ter como fazer isso agora Muito bacana mesmo Então Pra quem tava querendo informações Sobre o emblema editor Saiba que ele vai vir fantástico Outra coisa que vai vir fantástico Cheio de novidades É o Tether Também foram informadas Novidades sobre ele E além de já confirmada Integração com as ferramentas Do Codcast, né? Que vão permitir que a gente Veja o mapa por cima Veja a tela de todos os players Em primeira pessoa, etc A gente também vai ter Um sistema de bookmarks Ou seja De favoritos E esse sistema vai permitir Você marcar as partidas Que você quiser Como favoritas E assistir elas depois Só que a grande sacada, cara É que você não precisa Ir no Tether Pra fazer isso Aparentemente Após cada partida Você vai ter uma opção De já gravar Automaticamente A partida que você acabou de jogar Como favorita, né? Porra, muito foda Então você não precisa Sair do Tether Sair do lobby E ir lá no Tether E marcar a partida Como favorita Não, você acabou a partida Você falou Ah, esse partido foi foda Então essa eu vou salvar Como favorita Você já faz ali na hora Muito bacana mesmo Porém A grande novidade Parece ser um aspecto Chamado Highlight Reel Que, segundo a Treyarch Pelo menos Cria uma espécie de montagem Automaticamente, cara De uma partida Que você selecione Você ainda poderia Customizar algumas configurações Que vão te permitir Deixar o clipe mais Ou menos robusto Mas sei lá, cara É uma ferramenta Extremamente poderosa Caso realmente funcione bem, né? Claro que ela não vai colocar Aqueles efeitos e tal De montagem, sabe? Que dá pra você fazer No Sony Vegas e tal Muito provavelmente O que ela vai fazer É gravar ângulos e cenas De uma forma mais cinematográfica, né? Dando aquela carona Assim, de montagem mesmo Mas mesmo assim Já seria fantástico A questão é se vai funcionar bem mesmo A Treyarch promete Que seria uma ferramenta muito boa E seria a grande novidade Do Titor do Black Ops 2 Mas calma que ainda não acabou Porque tem outra novidade Que é o tal do Attached to Objects Essa é uma nova câmera Do Titor, tá? Que segue objetos da partida Como scorestreaks Até mesmo tiros de RPG Ou seja É outra ferramenta fantástica Pra gente montar Montagens, né? Clipes de Curtos, assim De uma curta-metragem Uma coisa assim Então é uma câmera Que você coloca ali Em determinado Você fica em determinado objeto Em determinado scorestreak Vamos colocar aí O quadrotter, né? Você seleciona essa câmera Essa Attached to Objects E você seleciona o quadrotter E a câmera vai seguindo o quadrotter E vai vendo todos os assuntos Que ele fez e tal Bem bacana Não em primeira pessoa Acredito que seja em terceira pessoa Mas com alguns ângulos legais Então Esse muito provavelmente Vai ser de longe O melhor Titor De todos os Codes já lançados, cara Mas vamos então agora Falar finalmente Sobre os Prestiges Bom Como a gente já sabia, cara Vão ser realmente Dez Prestiges no total, tá? E a Treyarch Tá montando o jogo De uma forma que Incentive todo mundo A fazer os Prestiges Que o cara não chega ali No nível 55 Do primeiro Primeiro Prestige E fala Eu não vou fazer Prestige Seguinte Primeiro que agora O Prestige Não reseta Absolutamente tudo Que você tem Igual era nos Codes passados Agora você carrega Com você Para o próximo Prestige Todos os Attachments Que você desbloqueou No Prestige anterior, né? Bem como A XP da sua arma Eu não sei se todos Estão sabendo Mas eu já fiz um vídeo Falando sobre isso, aliás Que no Black Ops 2 As armas voltarão A ter level, né? Assim como é No Modern Warfare 3 E quando você fizer Prestige O level das armas Não vai resetar Diferente de como é No Modern Warfare 3, né? Mas sempre lembrando Novamente aqui Que as camuflagens São por Challenge, tá? Aparentemente O level das armas Só vai servir Para a gente desbloquear Os Attachments delas, né? Mas vamos esperar De repente eles liberam Mais alguma coisa Mas agora voltando Para os Prestiges É o seguinte Como eu disse São 10 Prestiges Tá? No total E toda vez que você Fizer um Prestige Você ganha Um tal de Prestige Token Que serve para você Desbloquear um item Do jogo para sempre Ou seja Vai ficar para você Com todos os Prestiges Então toda vez que você Fizer Prestige Você vai ficar com esse item Para você Caso você desbloqueie ele Com o Prestige Token Porém Caso você prefira Você pode abrir mão De pegar um Prestige Token E aí você pode escolher Entre 3 outras recompensas Que são Extra Custom Class Que te dá Mais uma Custom Class Stats Reset Que faz com que Todos os seus stats E itens comprados Sejam resetados Seria basicamente Como se você tivesse Acabado de comprar o jogo Tá ligado? E tem também o Refound Que te devolve Todos os Unlock Tokens Que você gastou Até então Naquele Prestige Permitindo aí Que você reorganize Os itens que você compra Porque de repente Se você se arrependeu De comprar determinado item E aí não tem mais token Para comprar outro Ou coisa assim Você quer resetar Ou simplesmente Você quer resetar Porque você quer resetar Você pode Só que só lembrando uma coisa Não confundam Os Prestige Tokens Com os Unlock Tokens Os Unlock Tokens Você ganha Todos os Levels Cada Level que você passa Você ganha Um Unlock Token E você tem que utilizar eles Para ir liberando Os itens do jogo Para ir comprando Os itens do jogo Para falar a verdade Como que são as armas Os Perks Os Keystreaks Etc Já o Prestige Token Você só ganha Quando você dá Prestige E eles liberam determinado item Para você para sempre Entendeu E uma última coisa Para você ter Todos os itens do jogo Você tem que chegar No Prestige 10 Isso foi confirmado Pela Treyarch Você só vai ter Todos os itens do jogo Se você chegar no Prestige 10 Então se você Resolver parar no meio Do caminho Ou você não quiser Mais fazer Prestige Você não vai ter Como ter todos os itens do jogo Pelo menos Segundo a Treyarch Então mais um incentivo Para você continuar Fazendo Prestige E chegar no Prestige 10 E é isso aí galera Era isso as informações Que eu queria passar Para vocês hoje Muita coisa bacana Saiu E aliás tem mais uma coisa O Tomahawk Que agora se chama Battle X Agora é pego do chão Só passando por cima Ou seja Você não precisa mais Apertar o botão de pegar Ele para poder pegar Então porra Muito foda A Treyarch É muito foda Isso sem dúvidas Atrapalhava bastante Quem jogava de Tomahawk Sabe que você tem que Ficar apertando o quadrado Ali ou o X no Xbox Ou até mesmo No PC A tecla que você selecionar Para pegar a arma Era chato mesmo Só você passar por cima E já pegar É fantástico Muito bom mesmo Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou já sabe Não esquece de deixar o seu like E se possível Seu favorito Para ajudar na divulgação E valorizar o trabalho Que eu venho trazendo Nesses vídeos informativos De Black Ops 2 Aqui para vocês Assim que saírem mais novidades Eu trago em vídeos Aqui para vocês Ainda falta eles revelarem Coisas sobre o Call of Duty Elite Né Em breve devem sair novidades E é isso aí Então espero que tenham gostado Um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais E aí 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 E aí